Olá a todos, meu nome é Fábio Moura e eu sou do Brasili Geeks. E hoje estamos aqui para mostrar para vocês a análise e testes do LG G3 Bit, esse smartphone que poderia também ser chamado de LG G3 Mini, pois ele parece ser uma versão reduzida do LG G3, o smartphone premium da LG. Apesar da aparência, ele vem com características mais simples em relação ao smartphone premium da LG. Ele vem com um chipset Snapdragon 400, ele é formado por um processador quad-core ARM Cortex A7 de 1,2 GHz e GPU gráfica Adreno 305. O G3 Bit também é equipado com 1 GB de memória RAM e 8 GB de memória interna, mais slot para cartão microSD. A sua câmera traseira possui 8 megapixels, tem foco automático e filma em até Full HD. Ele vem com um flash de LED também e uma grande novidade trazida do G3 é o seu foco a laser. Através dele você consegue focar os objetos com muito mais velocidade. Ele também vem com uma câmera frontal de 1,3 megapixels, bateria de 2460 mAh e várias funções bacanas, com uma interface padronizada da LG idêntica à do G3 e o sensor de infravermelho. Aqui mostrando um pouco melhor o aparelho, nós podemos ver a câmera de 1,3 megapixels, ao lado dos sensores de luminosidade e presença. Ele também tem um LED de notificações que fica nessa região. Aqui temos o alto-falante frontal utilizado para as ligações. Na parte inferior, nós temos o logotipo da LG e nenhum tipo de botão físico ou capacitivo, até porque eles são virtuais e ficam na própria tela. Aqui estão os botões de voltar, de home e de multitarefa. E aqui é possível você adicionar mais botões, num total de até 5. Aqui vocês estão vendo os botões para acesso aos aplicativos que slide, e também há um ícone específico para a troca dos chips, pois o G3-bit é um aparelho Dual SIM. Aqui na lateral esquerda e na lateral direita não temos nenhum tipo de botão, até porque os botões de volume e liga-desliga ficam na parte traseira do aparelho, assim como acontece no LG G3 e no G2. Aqui estão os botões de volume mais, volume menos e o botão de liga-desliga e de destravamento da tela, logo abaixo da câmera de 8 megapixels. Aqui temos o detalhe do foco a laser e também do flash de LED. Aqui na parte inferior está o alto-falante externo para a saída de som. A tampa traseira do LG G3-bit, apesar de ser feita em plástico, ela tem um acabamento bem bacana e lembra muito o alumínio. Além disso, essa tampa tem uma certa resistência a ranhões e a marcas de dedo. Aqui na parte superior nós podemos ver o microfone utilizado para cancelamento de ruído e também o sensor infravermelho para controlar TVs, DVDs, Blu-rays e equipamentos com controle remoto. E diga-se de passagem, o software de controle remoto da LG é muito bom. Aqui na parte inferior temos o microfone principal para captação do áudio durante as ligações, aqui o conector micro USB 2.0 utilizado para conexão de dados e carregamento do aparelho e logo ao lado o conector P2 para fone de ouvido. Curioso o fato de que esse conector fica na parte de baixo do aparelho. Apesar de ter uma tela de 5 polegadas, o LG G3-bit não é um aparelho exageradamente grande. Isso acontece principalmente por causa de suas bordas que são bastante finas, principalmente as laterais, mas se vocês olharem com atenção verão que as bordas superior e inferior também são bastante pequenas. Como disse antes, essa tela de 5 polegadas é do tipo LCD com painel IPS e tem resolução HD 1280x720 pixels. Ela tem ótimos ângulos de visão, aqui mesmo com o aparelho posicionado de lado, nós podemos notar que a tela não perde muita qualidade. Ele utiliza basicamente a mesma interface do LG G3, sem alguns recursos. Então aqui a gente pode ver que os papéis de parede, o formato dos ícones, as transições de tela são muito parecidas. Aqui acessando o menu de aplicativos, ele inclusive tem duas abas, uma para os apps e outra para os widgets. Para poder adicionar um widget na tela, basta que você segure e arraste até o ponto desejado. Fazendo aqui um gesto em pinça, você consegue adicionar novas janelas, num total de até 7 e também é possível removê-las de acordo com a sua preferência. Clicando em um desses ícones aqui na parte superior, nós podemos definir qual das telas será considerada como a principal do aparelho. Aqui dando uma olhada na barra de notificações, podemos ver que ela é altamente personalizável e os ícones ficaram bem melhores do que nas versões antigas da interface da LG. E aqui dá para você adicionar novos ícones, também dá para você adicionar uma barra de volume. Tudo isso é personalizável através desse último ícone. Então posso colocar aqui uma barra de volume, por exemplo, posso adicionar outros ícones para funções, posso também alternar a ordem deles. Posso também alterar a ordem deles de acordo com a minha preferência. Aqui vocês viram que eu acrescitei a barra de volumes. Dá para você também habilitar os aplicativos Key Slides e até mesmo o Kik Remote. Vejam que todas essas funções habilitadas acabam ocupando todo o espaço da barra de notificações. Então é muito bom que a LG te dê essa opção de poder personalizar essa barra de acordo com a sua preferência. Vejam que nesse formato ela não ocupa tanto espaço da barra de notificações. Aqui nós temos os aplicativos Key Slides, que são mini apps executados em janela. Você pode executar até dois aplicativos simultaneamente. Ele tem aqui um aplicativo de vídeo, internet, telefone, mensagens, calendário, e-mails, administrador de arquivos e calculadora. Dá para você redimensionar esses aplicativos, dá para você deixá-los transparentes para poder interagir com o aplicativo que está ao fundo. E dá também para você transformar esses aplicativos em ícone, arrastando eles para o canto da tela. Então você pode deixá-los aqui no canto para poder utilizá-los futuramente. Eles são executados até mesmo por cima de outros aplicativos, o que é um recurso bem legal. Em qualquer momento eu posso chamá-los aqui e posso redimensionar ou mesmo fechá-los. Outro recurso interessante é que, apesar de estarem em janela, eles são os aplicativos padrão. Então quando eu clico aqui, eu passo a executá-lo em tela cheia e notem que é o navegador padrão que está sendo executado. Clicando novamente, eu volto a transformá-lo em aplicativo e janela. O mesmo aqui acontece com a calculadora. Então é um recurso bem interessante. Outro recurso bacana é o Kik Remote. Através dele, você pode controlar tanto na barra de notificações quanto com o aplicativo em tela cheia. TVs, DVDs, Blu-rays, ar-condicionado. São qualquer tipo de equipamento que utilize o sensor infravermelho. Então aqui a gente tem, por exemplo, alguns tipos de dispositivos. Então aqui vocês podem ver que dá para controlar TVs da LG, da CCE, da Philips. Não são apenas as TVs necessariamente da LG. Então tem toda uma lista aqui de fabricantes para você escolher. E o aplicativo funciona muito bem. Outro recurso interessante do G3-bit é o Kik Memo. Através dessa tecla, ou de uma tecla virtual, você também pode configurar para que ela fique nessa parte de baixo. Você aperta o botão e você faz uma captura da tela. E é possível você escrever, desenhar. Dá para você apagar também, você faz toda uma edição em cima. Você coloca textos, escolhe o tipo de fonte que você quer usar, o tipo de letra, a cor também. Ele vai e salva no aparelho ou compartilha para outra pessoa. Muito bom, por exemplo, para você desenhar em mapas. Você, de repente, colocar uma observação em um texto. Essa é a vantagem do Kik Memo. É uma forma fácil de você fazer a captura da tela. Outro recurso bacana do G3-bit é o No-Com e o No-Code. O No-Com é um recurso onde você dá dois toques na tela para poder desabilitá-la ou habilitá-la. Então, do dois toques, a tela é desligada. Do mais dois toques, ela automaticamente é ligada. Se você estiver com o aplicativo aberto, como por exemplo o de mensagens, os dois toques não vão funcionar aqui. Mas você pode tocar na barra de notificações e ele vai funcionar também. Já o No-Code, você configura ele através do bloqueio de tela. E ele é um No-Com com um sistema de segurança por cima. Porque através do No-Code você precisa fazer uma combinação determinada para poder desabilitar a tela. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer uma combinação que eu dou dois toques aqui, um aqui, um aqui e outro aqui. Ele vai pedir para refazer essa combinação. Então, você utiliza o No-Com para desligar a tela com os dois toques. Mas vejam que agora o No-Code não funciona mais. Mas se você fizer aquela combinação nessa parte de baixo da tela, na metade inferior da tela, ele automaticamente desbloqueia a tela. Olha que interessante. Então, dá para você fazer várias combinações diferentes e é uma opção bem legal para você proteger o seu aparelho sem ter que fazer, digitar senhas ou ter que fazer sequências ligando a tela. Então, aqui você já faz a sequência e ele já liga a tela automaticamente. Recurso bem legal. Aqui, entrando na configuração do sistema, nós podemos ver que o G3-Bit possui quatro abas diferentes, uma para configuração de redes, outra para som, uma para tela e uma geral. Indo aqui em Sobre o Telefone, ele vai mostrar a rede dos dois SIM cards e a opção comum, onde a gente consegue confirmar a versão do Android, a 4.4.2 KitKat. Então, ele está com uma das versões mais recentes do Android. Indo em armazenamento, nós podemos ver que ele possui 8 GB de memória interna, porém, boa parte dessa memória já está ocupada pelos aplicativos e pelo próprio sistema. Quase metade dessa memória é ocupada pelo sistema Android que vem no aparelho. Sobra um pouquinho mais de 4 GB para o usuário. Felizmente, a LG colocou também uma opção para você mover alguns aplicativos por cartão microSD. Então, não são todos os apps que permitem essa função, mas alguns deles, principalmente os jogos, que são os apps mais pesados, eles têm essa opção habilitada. Então, aqui eu estou com 294 MB de aplicativos movidos para o cartão microSD e o resto está localizado na memória principal. Não resolve de todo o problema de armazenamento do G3-bit, mas já ajuda bastante, já dá uma amenizada liberando espaço na memória interna. E já que a gente está falando de espaço de armazenamento, aqui em geral ele tem a opção Smart Cleaning. Ele verifica por arquivos temporários, por arquivos mortos ou alguns programas que você não está usando com frequência, ele te dá a opção de liberar espaço. No momento eu consigo liberar 78,97 MB de espaço. É uma boa opção para você liberar espaço de armazenamento no seu aparelho. O G3-bit também vem com suporte ao Kick Circle Cover, que é aquela capinha que tem uma janelinha na frente exibindo a hora. Também tem suporte a alguns gestos, como por exemplo, silenciar chamada recebida, adiar o aparar alarme, pausar o vídeo. Ele vem com essa opção modo convidado, onde uma vez habilitada, você permite com que apenas alguns apps estejam disponíveis para uso por outras pessoas, sem senha. Então, aqui citando o exemplo, você pode configurar para o seu filho poder jogar no smartphone e ele vai acessar apenas aqueles aplicativos e não vai ter acesso a todos, como por exemplo, aplicativos de fotos. Ele tem um modo de operação com uma só mão, por causa de sua tela de 5 polegadas, então dá para você configurar o teclado de descarga, o teclado completo e o bloqueio da tela para ser utilizado com uma só mão. Aqui nas configurações de tela nós temos algumas opções bem interessantes também. Dá para você selecionar temas, dá para você, caso você não goste do tema padrão, você pode baixar outros, ele inclusive, por ser um aparelho personalizado da TIM, ele vem com os papéis de paredes da TIM. Dá para você também personalizar os efeitos de tela, você pode escolher entre vários efeitos na rotação da tela. Existe uma opção para você personalizar as teclas de início, você pode escolher entre quais os ícones que vão aparecer, num total de até 5, então basta você arrastar para a tela ou de volta para essa parte de baixo, para você utilizar ou trocar o ícone. Então ele tem um atalho para o Kiki mesmo, por exemplo, para os aplicativos Kislides. Também é possível você escolher entre quatro opções de cores para a barra de atalhos, aqui embaixo, você consegue mudar as cores, aqui tem quatro opções diferentes e dá para você deixá-la transparente. Também é possível escolher o tipo de fonte no LG G3-bit, tanto o tipo de fonte quanto o tamanho dela. E você consegue habilitar ou desabilitar a luz de notificação, que fica mais ou menos nessa parte de cima. Ele tem a função de tela inteligente, que é a manter ligada enquanto você está olhando para a tela, utilizando a câmera frontal, e também é possível configurar o efeito ao desligar a tela. Aqui na parte de som a gente pode ver que é possível configurar individualmente o toque para a chamada e para a notificação em cada um dos chips. E aqui na parte de redes nós temos uma configuração específica para o Dual SIM, onde é possível você escolher o nome do chip e também escolher um símbolo determinado para ele. É possível escolher entre dois temas de cores e é aqui que você determina também se as redes móveis ficam habilitadas e qual será o chip que fará o uso da rede de dados. O interessante é que a LG facilitou bastante a utilização do modo Dual Chip. Tem vários pontos onde você pode configurar essa opção. Então, o discador aqui, vocês podem ver que ele está habilitado com o chip 2 e basta você utilizar essa tecla virtual para você alternar para o chip 1. Ele te manda a mensagem aqui e, além disso, o chip que está em uso, ele fica com um quadradinho em volta, avisando qual chip que está ativo. Eu estou com o chip 1 nesse momento ativo e agora alterei para o chip 2. Então, dessa forma, fica bastante difícil você acabar fazendo uma ligação de maneira errada. Além disso, aqui na barra de notificações ele também exibe qual dos dois SIM cards está ativo. No caso, está o SIM card 2 e aqui eu alternei para o SIM card 1. O mesmo vale para as mensagens. Aqui está ativo o SIM card 1 e, quando eu mudo, ele já modifica a mensagem, dizendo que o SIM card 2 que está ativo nesse momento. O teclado do G3-bit é bastante agradável, bastante confortável de usar. Ele possui uma fileira dedicada a números, o que é bem legal, principalmente para digitar senhas. E ele possui várias configurações. Você consegue personalizar as teclas que ficam aqui na parte inferior e consegue ajustar a altura do teclado. Outro recurso bem legal para você descobrir se você prefere um teclado maior e mais confortável para digitar ou se você quer um maior espaço de tela. Também é possível escolher entre dois temas de teclado. Você pode optar pelo branco ou pelo preto. Além disso, esse teclado suporta o swipe, onde você escreve as palavras deslizando o dedo pelas teclas. Então, desta forma, ele vai completando as palavras. Aqui, dando uma olhada no navegador. É um navegador bastante rápido, com uma resposta muito boa. O G3-bit vem com dois navegadores pré-instalados, um navegador padrão, mais o Chrome. Aqui, passando para o modo paisagem e alternando para o modo retrato, a gente consegue ver que a resposta é bastante boa e muito ágil. Aqui, realizando o zoom, o zoom em pinça e aqui o zoom com dois toques. Esse navegador também tem alguns botões de atalhos aqui na parte de baixo e ele suporta esse modo janela, clicando aqui nesse botão. Ele passa a ser executado no modo janela, onde você pode redimensionar, pode transformar em ícone e também pode ser maximizado de novo para ocupar toda a tela. Além disso, ele vem com o navegador Chrome pré-instalado. Particularmente, o Chrome tem uma resposta ainda melhor. A gente pode ver que ele roda de forma mais fluida. Aqui, o zoom com dois toques. E aqui, alternando entre o modo paisagem e o modo retrato. Agora, nós aproximamos a tela para vocês terem uma noção da qualidade das letras, das imagens. Lembrando que a tela do LG G3-bit tem resolução HD, 1280x720 pixels. É uma tela de 5 polegadas, LCD com painel IPS. E aqui, mostrando para vocês o detalhe de alguns ícones da tela. Notem que até os ícones que estão dentro da pasta têm uma ótima legibilidade, são bastante definidos. As letras também têm um ótimo contorno. E apesar da densidade de pixels não impressionar tanto, é muito difícil enxergar os pixels nesse aparelho. Notem que existe uma boa definição, mesmo com a tela inclinada. Agora nós vamos falar um pouquinho da câmera do G3-bit. Detalhe que é uma câmera de 8 megapixels. Ela filma em Full HD e tem o foco a laser, assim como o G3 normal. No G3, graças ao foco a laser, segundo a LG, esse aparelho tira fotos com uma velocidade bastante rápida. Aqui nesse modo, tocando na tela, vocês podem ver que ele leva um tempinho para focar e tirar foto. Habilitando o painel completo e utilizando a tecla disparo, ele tira fotos mais rápidas. Mesmo assim, a gente percebe que ele dispara de forma rápida, mas ele leva um tempo para poder liberar o disparo novamente. Então vejam só que eu vou apontar para o aparelho. Apertando aqui, ele já vai tirar. Mas eu não consigo tirar várias fotos em sequências, como acontece no G3 normal. Ele leva um tempo para disponibilizar novamente a câmera, como vocês podem ver. Mas a partir do momento que eu estou apontando e aperto o botão, ele dispara a câmera de maneira bastante rápida. Mas ainda assim, não achamos tão rápida quanto a câmera do G3 normal. Mas é uma câmera muito boa, tem ótimos recursos, ela consegue fazer foco em vários pontos, como vocês estão vendo aqui. Tem a opção de habilitar ou desabilitar o flash. As opções dela são bastante chutas. A LG oferecia vários modos, antigamente agora ela enxugou bastante isso. Veja que aqui só tem o modo automático e panorama. Aqui nas configurações aparecem algumas opções a mais. Tem o modo HDR, que você pode habilitar ou desabilitar. Aqui você configura a resolução da câmera. Ele tira fotos em até 6 megapixels no formato 16x9. e 8 megapixels no formato 4x3. E filma também em resolução de até Full HD ou resolução HD. Aqui é legal que você já consegue configurar tanto a filmadora quanto a câmera normal. Existe um modo para fazer o disparo através de voz, timer, exibição de linha de grade e armazenamento no cartão SD. Então aqui vocês puderam ver que não tem muitas opções. aqui testando o modo disparo é o de, é o de, então vocês viram que com os comandos e voz eu consigo segurar o aparelho com as duas mãos e dar o comando de disparo. Mas vocês puderam notar que não tem muitas opções aqui de personalização no app de câmera da LG. Clicando aqui você consegue realizar a filmagem. O interessante é que essa câmera suporta foco por toque durante as gravações. Olha só que interessante. É um modo que alguns smartphones premium não suportam. é possível tirar fotos também durante a gravação, que é outro recurso bem legal e também efetuar um zoom digital na tela. Como eu disse anteriormente, ele suporta resolução de até Full HD. Aqui aparece o botão para você voltar a utilizar o autofoco durante a gravação. Clicando aqui você passa a exibir a câmera frontal. A câmera frontal no caso ela tem como resolução 1 megapixel e consegue gravar em resolução de até 720p, resolução HD. Ela também aceita comandos por voz, modo HDR, tem timer. E essa câmera também suporta o modo para tirar fotos através com a palma da mão. Você aponta a sua mão na câmera e ao fechá-la ele automaticamente dispara após 3 segundos. Esse recurso também funciona no G3. Vejam só, ele vai detectar a minha mão. Ao fechar, ele dispara a foto automaticamente. É uma câmera com uma qualidade razoável. Não chega a ser uma excelente câmera, mas até que quebra um galho para você fazer uma selfie se você estiver em um ambiente claro. E aqui alguns detalhes de fotos tiradas com o LG G3-bit. Notem que as fotos com uma boa quantidade de luz ficaram bastante claras. Ele gera um pouquinho de ruído em fotos noturnas, mas com o flash habilitado a gente consegue contornar essa situação. Agora nós vamos rodar alguns benchmarks, começando pelo tradicional quadrante para a gente avaliar como será o desempenho do LG G3-bit. Pelo chipset Snapdragon 400, a memória de 1 GB, a GPU gráfica Adreno 305, ele deverá apresentar um desempenho próximo ao Moto G de primeira e segunda geração, ao L90 e ao G2 Mini Dual. Vamos ver qual foi o resultado. Aqui no quadrante, o G3-bit fez 8.793 pontos. Aqui no AnTuTu a gente consegue confirmar o chipset Snapdragon 400, o processador quad-core com clock de até 1.2 GHz. E aqui a GPU gráfica Adreno 305, com uma velocidade de até 450 MHz. E aqui no AnTuTu, o G3-bit fez 17.499 pontos, um resultado considerado bom para o benchmark. No benchmark VLAN, o G3-bit fez 665 pontos no teste Metal, onde é testado apenas um núcleo de processamento, e 1.111 pontos no teste Multicore, que analisa todos os núcleos de processamento. No teste 3DMark, o G3-bit fez 4.659 pontos no teste Ice Storm U-Limited, 2.830 pontos no teste Ice Storm Extreme, e 5.614 pontos no teste Ice Storm. Aqui para que vocês notem o quão semelhante o G3-bit é do G3 normal, estamos com os dois lado a lado. Aqui o G3-bit com sua tela de 5 polegadas e resolução HD, e aqui o G3 normal com tela de 5,5 polegadas e resolução QHD. Então, notem que ambos são muito parecidos, apesar que aqui podemos notar que o G3 tem bordas ainda mais finas do que as encontradas no G3-bit, que já são finas, por sinal. Mas vejam que tanto as bordas laterais quanto a superior e inferior são ainda mais finas no G3 normal. Aqui os dois aparelhos lado a lado, interessante que o G3 normal só é um pouquinho mais alto do que o G3-bit. Olhando os dois por cima, e aqui exibindo a parte traseira dos dois aparelhos. Realmente eles são bastante parecidos, detalhe para a posição dos alto-falantes, das teclas de volume, até mesmo o foco a laser é posicionado no mesmo local. Um detalhe importante, que além da câmera do G3 normal ser superior, ela possui duplo flash, duplo LED de flash, com duas tonalidades diferentes, ao contrário do G3-bit, que tem só um flash com uma tonalidade de cor. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do G3 normal, mas não tem grana suficiente para investir em um, talvez o G3-bit seja uma ótima opção para você. Apesar dele não ter o mesmo desempenho e recursos do seu irmão maior, ele se assemelha bastante, e ainda assim tem um bom desempenho geral. O G3-bit, equipado com o já bem conhecido Snapdragon 400, que inclusive está em seus principais concorrentes. É um chipset voltado a aparelhos intermediários, não tem um desempenho a par dos smartphones top, mas também é mais do que suficiente para garantir fluidez nos jogos, nos aplicativos e no sistema como um todo. Talvez ele só deixe a desejar em games mais pesados, com o nível de detalhes no máximo. O G3-bit vem com 1 GB de memória RAM e 8 GB de memória interna. Felizmente, a LG habilitou a opção de mover alguns aplicativos para o cartão microSD, ajudando a liberar espaço interno. A interface, apesar de ser bastante personalizada, ficou bem mais bonita. Ela é muito parecida com a do G3 normal, com ícones modernos, com tons degradê, papéis de paredes muito bonitos. E ainda é possível personalizar os temas, os efeitos de transição de tela. Além disso, o G3-bit traz os aplicativos Kislight, que são os mini apps executados em janela, o Kik Memo, e também o Kik Remote, utilizado para tirar screenshots da tela, e também, no caso do Kik Remote, para controlar aparelhos com controle remoto infravermelho. A bateria do G3-bit foi suficiente para um dia de uso, alterando entre uso moderado e intenso. Não chega a se destacar, mas também não compromete. Você consegue tirar o aparelho da tomada de manhã e chegar até o final do dia com alguma carga de bateria, só sendo necessário recarregar à noite. A sua câmera de 8 megapixels, filma em Full HD, tira fotos muito boas em ambientes claros, aparece um pouco de ruído em ambientes mais escuros, mas com o flash, a gente consegue controlar um pouco essa situação. Em relação ao foco a laser, ele realmente melhora um pouco na velocidade de focagem dos objetos, mas ele não apresenta o mesmo nível de qualidade que nós encontramos no G3 normal. O foco a laser do G3 normal funciona de maneira bem mais rápida do que vimos aqui no G3-bit. Mesmo assim, é uma ótima câmera e, com certeza, substitui uma câmera compacta sem maiores problemas. Seu preço está na faixa entre R$ 750 e R$ 900, o preço sugerido é de R$ 900, mas, felizmente, a gente consegue encontrar esse aparelho em muitas promoções. Seus principais concorrentes são o Moto G, o Xperia M2, o Xperia T2 Ultra Dual, além do próprio LG G2 Mini, LG G3 Estilos e L90 da própria LG. Temos também o Galaxy Grand Alpha, que é um excelente aparelho, o Grand 2 Neo. Nessa faixa de preço, temos muitas boas opções, mas, felizmente, o LG G3-bit manda muito bem e, com certeza, é um aparelho que nós indicamos a compra. E é isso aí, pessoal. Não deixem de se inscrever no canal do Brasilia. e que se fiquem por dentro de todos os nossos novos vídeos. Favoritem, curtam e compartilhem esse vídeo para que o Brasilia G2 esteja sempre crescendo e trazendo novidades para vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri